O Ceará venceu o Fortaleza por 3 a 0 e conquistou o bicampeonato estadual de forma invicta. Essa foi a quarta vitória das meninas do Vozão sobre o rival na competição. Com o título, as alvinegras garantiram vaga no Campeonato Brasileiro Série A2 em 2020. Com o maior volume de jogo, não demorou muito para que o Ceará abrisse o placar. A zagueira Edna aproveitou um bom cruzamento e marcou o primeiro gol do Vozão. No segundo tempo, a atacante Jade ampliou para o mais querido. Já no final da partida, a meia Rayana avançou pela esquerda e tocou para a Dayane fechar o placar. 3 a 0 para o Vozão. 3 a 0 para o Vozão. Após o apito final, as atletas comemoraram com a torcida que foi prestigiar o time e soltaram o grito de campeão. 3 campeão! 3 campeão! 3 campeão! 3 campeão! Estou muito feliz e campeã, né? E queria agradecer ao Ceará, agradecer à torcida por ter comparecido. Queria mandar um beijo para a minha família, para a minha mãe, para o meu pai. O meu marido está lá em São Paulo, para a minha filha. Falei para ela que eu ia sair daqui só campeã e isso foi concretizado. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer um gol, poder ajudar a minha equipe e ser bicampeão por esse clube. Vestir essa camisa que não tem explicação, a sensação que é ser campeão por ele. Ficcampeão! 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 Ficcampeão!